Estamos de volta com Sala de Imprensa, hoje 7 de outubro de 2014, nós estamos comentando todo o cenário pós-eleitoral, hoje dia 7, dois dias depois do pleito que elegeu o novo Congresso Nacional, nova Assembleia Estadual e deixou algumas marcas, alguns referenciais E eu queria fazer essa pergunta para o Antonino, começar com o Antonino, a gente teve aí Raquel Gert com quantos votos, Rafaela? Raquel Gert foi 611 votos 611 votos, Antonino, com esse número de votos você acha que ela pode namorar a Câmara em 2016? Bom, tudo é possível, porque ela teve um trabalho até... O problema é que eu tenho em Sousa, tudo é possível É, tudo é possível porque... Ela fez um trabalho de transparência, a ONG Transparência, agora Paris, que deu uma visibilidade para ela Na questão da contra-corrupção, isso, queira ou não queira, criou uma visibilidade para ela E essa votação mesmo, que pífia, vamos dizer assim, mas colocou ela no cenário político Entrou no debate político, que nem agora, nós estamos aqui debatendo os votos dela Automaticamente ela já está sendo criada a visibilidade para ela Eu acho que se ela, com um pouquinho mais de esforço, ou trabalhando mais junto às comunidades Eu acredito que ela pode ser um potencial, pode ser uma vereadora dentro de Guarapari, por que não? Seiscentos e senhores de votos, dá cacismo ou não? Não Não, tem que ter muita sola de sapato Primeiro porque é preciso que as pessoas, eu falei isso com um candidato A deputada do Estado, a deputada do Estado, que foi secretária do Estado Ele falou o seguinte, o voto está lá no meio do povão Está lá no povão, ou você tem acesso ao povão, ou você não tem voto A rede social e um monte de gente que a gente conhece São amigos, são colegas, mas não votam na gente Desses seiscentos delas, quantos votaram neles, esses seiscentos como eleitores Na próxima eleição, a maioria deles tem parentes candidatos Porque para vereador, o cara esquina tem um candidato, muda de figura São nove aqui, mas são duzentos e tantos lá Se meu cunhado não fosse candidato, eu ia votar em você Se meu tio não fosse candidato, eu votaria em você E por aí Manuel, e por falar nisso, aconteceu isso comigo Eu fiquei suplente de vereador em Piúma Eu fui secretário de turismo lá, revolucionei lá Eu ajudei na formação das associações de bairro Eu fui presidente de associação de bairro Associação comercial que nós montamos Eu fui um dos melhores secretários de Piúma Quando começou a eleição, que eu falei que era candidato Parece que a cidade todinha ia votar em mim Eu falei, poxa vida, acho que eu não preciso nem fazer campanha É o que o Manuel está falando Aí de repente eu chego para ele E aí, como é que é? Você está comigo? Não, rapaz, olha, eu tenho meu primo Puxa, como é que eu vou fazer, Antônio? Você é um cara bacana, mas tem meu primo que é candidato Eu tenho meu sobrinho, outro meu parente O meu irmão, meu tio É o que acontece Rapaz, e foi assim dissolvendo, assim, ó Mas é, não é? É legal Então, quando eu fui ver, cadê? Fiquei surpreendente de vereador Pensei que poderia ter Ele empiou para cá, surpreendente, era 35 votos Foi 170 e poucos, 179 votos que eu tive Vamos mandar um abraço para o Bosco Buéle Ele está esperando e está insistindo, né, Bosco? Desculpa, a gente já abriu Já está aqui Vaz caindo na melhor qualidade É, grande abraço O Bosco está sempre assistindo a gente Sempre nos prestigiando Inclusive, quando eu convidei para participar aqui Não, estou indo para a Argentina Vou descansar a voz Teve um período de festa Estou indo para a Argentina descansar a minha voz Depois, quando eu voltar Você pode me convidar que eu vou Eu também quero Quero descansar a voz na Argentina, na Itália Já está convidado Já está intimado Para comparecer no próximo Sala de Imprensa Na próxima terça-feira, hein? Viu, né, Bosco? Daqui uns anos a gente fica gente grande também E vai descansar a voz na Argentina E vai para a Argentina Bom, se eu for para o Paraguai Já está bom demais, Bosco O Wesley Lopes, com ele também O Wesley é amigo do nosso Irmão do nosso amigo Wilco Cavalho Está aí acompanhando a presença do Sala de Imprensa Muito obrigado também pelo carinho De todos aí da família Lopes com ele Bom, continuando aqui A gente falou de Raquel agora há pouco, né? Gil Barbosa Gil Barbosa Gil Debesch, né? Gil foi candidato em 2008 Salvo engano, quando Paulo Bosch Foi candidato pela última vez Na coligação de Paulo Bosch Debesch, Debesch e Borges Exatamente E aí, agora ele aparece Como candidato a deputado estadual E teve uma votação, a meu ver Interessante Ele não apareceu tanto E, aliás, principalmente Antônio falou uma coisa de rede social O Manel, não sei Rede social Eu não vi Gil Barbosa Em rede social Gil estava nos barras Ele estava nos morros Ele teve 802 votos Eu tive a oportunidade De encontrar ele Em várias comunidades Então é lá por isso Que ele teve esses votos É, 802 votos 802 votos Sem fazer muita, muita laje Eu vi algumas, algumas fotos Mas no perfil do irmão dele Que estava ajudando ele, né? Que era um grupo Formava um grupo The Best of The Boys, né? Que era um grupo de dança E o Gil, esse trabalho dele Essa boa votação dele também Se deve Que o Gil está se formando Se não se formou Vai se formar pedagogo E ele trabalha no programa Mais Educação É um programa do governo federal Que pega as crianças Em situação de risco E trabalha no contraturno Da escola E lógico que aquele jeito dele A dança Então isso cativa Os jovens, adolescentes E também os pais Então esse trabalho Que é um trabalho Extremamente de comunidade Ajudou a fortalecer ele Eu acho que ele veio Com mais força agora O Corre pode ter ocorrido Porque muitos dos candidatos Não tiveram a votação Aqui ainda Do esperado Fabiano e Anny Que nos assistam Muitos dos eleitores O mais carente Ou que estão no interior Ele fica feliz Com aquele candidato Que perdeu o tempo Para ir visitá-lo Ninguém vem visitar Às vezes ele já deixa de votar Porque ninguém vem Ninguém Ele acha que o voto Ele não é importante Ele se sente desprestigiado Então aquele que o visitou Acaba às vezes Ganhando um voto Agora eu gostaria de falar Dar uma palhinha aqui Para o nosso amigo Manuelzinho Que ele tem a intenção De se candidatar Vereador Então eu quero Aproveitar essa palhinha Que eu vou dar para ele Para que ele comece A se interar Dentro da internet E comece a trabalhar por aí Porque muitos votos Os candidatos No Facebook Comece a se interar O WhatsApp Facebook Comece a se interar por aí Porque hoje É virtual A eleição Olha só A gente falou de Gil O Gil eu encontrei na escola Lá em Condados Eu não lembro agora Adalgisa Adalgisa A escola Encontrei o Gil lá Há cerca de dois anos atrás Ele falou Vou vir candidato a deputado E já estou trabalhando Ele estava lá No Mais Educação Exatamente A falar em visitar Manoel A gente tem uma figura Folclórica No bom sentido Positivo E carinhoso até Que é o Betão de Amarelo Betão é sempre candidato Fragnóstico Fragnóstico Exatamente E Betão sempre Eterno candidato Eterno candidato Mas ele é um verdadeiro brasileiro Que não desiste nunca Betão não aparece Ele não anda de carro Não anda de moto A opção da pé E teve aí O que eu admiro no Betão É a seriedade É 777 777 O que eu admiro no Betão É a seriedade Que ele leva Daquele dizer do Lula Não desista nunca Ele está levando isso Uma coisa que eu pude observar No processo Já quando a gente começava Com a ligações Quem ia ser candidato Que não ia que a gente tem Que não deixa a parte A gente tem que entrar o chapéu É para o presidente do PRP O partido do nosso amigo O que é articulador E por que ele põe Todo mundo em candidato Muitos partidos Não iam querer Betão O candidato Não iam querer o Gil Mas por que ele colocou Eles em candidato Porque sabe Que eles tinham disposição De ir atrás de 700 votos De ir atrás de 800 votos Para fazer com que o partido Elegesse seus três deputados Como elegeu Pois é O PRP Quem diria Essa é a estratégia política De colocar formiguinha Para agalhar a vota Para fazer legenda E dica-se de passagem O seguinte O PRP não coligou O PRP não tem coligação Com partidos grandes não Andou sozinho Sozinho E conseguiu eleger Três deputados Um partido pequeno É muita coisa Um partido que tem pouca estrutura Foi muito bem O PRP está de parabéns Falaram até que eles estavam Com mania de grandeza Mas eles foram grandes Foram ousados Sim Falando ainda pontualmente A respeito dos candidatos A gente fugiu um pouco No foco No final do primeiro bloco Mas a gente voltando A pontuar Com relação aos candidatos Deputados A gente teve aí O Germano Borges O professor Germano E Ele deixou claro Em mensagens Que queria ter no mínimo 4 mil votos E teve quanto? 2.222 Ele quase acertou Meu nome Ele teve aí 2.222 votos Germano é uma pessoa Da comunicação Também Ligada A Os movimentos O que você avalia Manoel Essa baixa votação Já está no segundo Mandato De vereador Segundo não Não consecutivo É lá atrás Eu avalie Eu avalie com qualquer Candidatura laranja Não tinha outro intuito Deles Se não fosse Usar o horário eleitoral Se não fosse aparecer Se manter na mídia Porque o fortalece Em comparação Com os demais vereadores Para a próxima Eu não sei Você disputou a eleição Quantos votos Germano teve Para a vereadora Você lembra? Foi mais 1.200 1.200 1.200 Alguma coisa 1.200 Para a vereadora Com 200 e tantos Quase 200 candidatos 2.200 Para 2.222 Até um número interessante 2.222 votos Para deputado Eu acho que isso Até compromete De certa forma Para vereador Olha Olha Fabiano Eu vejo da seguinte forma Ele e o Gédson Na verdade Era o contrário O Gédson Viria a deputado estadual E o Germano Viria a deputado federal No início Era assim Era isso aí mesmo E aí O que aconteceu? O PSB percebeu Que eles precisavam De um cara mais forte Para deputado federal Para ajudar A legenda E aí colocaram o Gédson O que aconteceu? Se deram mal O PSB se deu mal Porque o Gédson Teve 17 mil votos 17 mil votos Foi pouco Só elegeram o Folheto E o Vandinho Com 80 mil votos Não entrou Ele não entrou Por causa da legenda Então o PSB Vacilou O PSB Deveria ter candidatos A deputado federal Mais fortes Aí o Edival O Edival fez a parte dele Como um ex-prefeito De Anchieta Cidade pequena Na região sul E ele conseguiu 31 mil votos Então Eu vejo que o Edival Fez a parte dele O Gédson poderia dar mais E ele ficou suplente E ele ficou suplente O Edival é suplente É o segundo suplente Devido a fraqueza do PSB Sumiu com o pelo Sumiu A dessa altura do campeonato Os papéis aqui Essa questão do Gélez Do Germano É um pequeno exemplo Do que nós falávamos há pouco De que por que tanto candidato Se eles são do mesmo partido Era que o partido Ter trabalhado Um dos dois é candidato Seja estadual Ou seja federal Com o apoio do outro Se eles são do mesmo partido E mesmo assim Eles precisam Distinguir o voto Agora uma coisa também Olha É interessante se observar Que o Germano Como comunicador Que ele tem a Rádio Sim Que ele tem o programa dele Que tem uma expressão Atinge uma comunidade De eleitores Muito grande Dentro do município Ele deveria ter mais votos Do que teve Eu acredito É por isso que a minha pergunta Foi isso Dois mil é muito pouco Para quem está na mídia Mas parece que ele não acelerou Fabiano Para quem já está aí Ele não está na campanha É que eles votam Aquelas pessoas A mesma coisa que eu falo do Gerson Gerson tinha convicção De que não ia para lugar nenhum Ele estava na candidatura Para atender o partido A campanha que ele fez Foi com o recurso do governador Dependendo de gastar o real Ele também não ia fazer O instantinho dele Agora o PSB Agora vocês vão me ajudar Aqui O PSB Depois de Rodrigo Chamon A gente teve a candidatura De Ricardo Conde Para prefeito Quando ele teve Na eleição Regulamentar 13 mil e poucos votos Na suplementar Ele caiu Para 7 mil Ou alguma coisa assim Então agora a gente Viu mais uma vez O PSB patinando E aliás o próprio Ricardo Logo depois da eleição Ele deu uma entrevista Para o jornal Gazeta Onde ele dizia que O PSB tinha que Trabalhar um outro nome Em Guarapari Não sei se vocês lembram disso Agora a gente vê o PSB Patinando de novo Estaria o PSB Precisando de uma De uma chacoalhada Em Guarapari Agora o Vandinho Leite Por exemplo Você estava Na questão do PSB Ele tem que fazer Uma reestruturação Dentro do partido Porque o PSB Ele Você pode notar Que parece que O Casagrande Ele não atentou Para isso Mas parece que ele Montou uma equipe De pitbull Verdade Então Rapaz A política As pessoas Têm que saber Se relacionar Têm que saber Comunicar E não estava Vendo Você vê com o marketing Dele Ele foi sacrificado Também não foi Só por isso não Porque ele Por exemplo A grande maioria De secretaria Dele Era de Paulo Artung Ele não esperava Que Paulo Artung Viesse como candidato Como candidato E ele não se preparou Então não fez Foi um comentário Que o Manuel fez Ele não fez uma base Pensando na reeleição Não fez Então Aí ele foi sacrificado Então o PSB Ele tem que fazer Uma reestruturação Uma reavaliação Uma reestruturação O Vandinho Leite Por exemplo Já está querendo sair Dentro do PSB Porque ele sentiu Uma falta de apoio O próprio Germano Numa reunião Que teve do partido Ele reclamou Que ele não estava Tendo apoio Que a direção O apoio Estava sendo condicionado Só para Projetos meiriço Entendeu E ele não estava recebendo Ele começou a gritar E aí deram uma peruinha Para ele De contrapeso Lá Ou qualquer coisa assim Então A forma de conduzir A política do partido Eles estão errados Eles estão no caminho Contrário Aquilo que pede A democracia E a participação popular Já que Eu vejo Deixa eu deixar a Rafaela Falar que ela está Sem voz Aqui Estou tentando Já que a gente Comentou aqui De Casa Grande Eu gostaria Que vocês me falassem A respeito Das pesquisas Que saíram aí De última hora Dizendo que Casa Grande Estava na frente De Paulo Artung Estava empatado Estava empatado Estava quase chegando E aí a gente A gente vê aí Agora A votação Teve um site Guarapari Que eu não preciso dizer o nome Que colocou lá No sexto Para sábado Que estava de 29 A 24 Pasme 29 A 24 Ficou 53 Não é? 53 A 39 A 39 Ou seja Números assim Sem pé E sem cabeça Não 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 era da pegadinha Não Teve uma pegadinha Também O Jornal Tribuna O Jornal Tribuna Divulgou A diferença De 7 pontos E quando chega na hora Dá 14 pontos Sei lá 13, 14 pontos Quer dizer Essas pesquisas Eu acho que a justiça eleitoral Tinha que chegar e dizer Peraí De onde você tirou Essa pesquisa? Mas com a Aécio Com a Aécio Também aconteceu isso Com a Aécio Marina e Dilma Mas já na Marquinhos Com a Aécio Já vinha crescendo Mas já na boca de urna Ou igual Porque a referência Que eu tenho ainda Com mais que erre Mas é O que vai mais próximo Com as pesquisas De boca de urna Já dava O Aécio E a Marina Sim Até que eu não poder falar Da questão presidencial A Marina Ficou no debate Da Rede Globo Desde a sexta-feira Ali ela caiu Desde o Agora só para concluir A questão A gente está falando Do PSB Fabiano citou isso E eu estou observando Salvo engano É o partido Que vai sair Com a maior perda Na eleição A nível nacional Aqui no Estado Está perdendo espaço A gente tem como exemplo Com a exceção Do Pernambuco Que devido a emoção Do ex-governador Que veio a falecer Elegeu O governador Com a maior expressão De voto Porcentagem Do país No Estado dele Sim Mas se você observar Por exemplo No Ceará O PSB Tinha um governador E tinha Todo o tipo Do governador Como antes do PSB Resolveu ter candidatura Próxima Própria E sendo a família Gomes Que é quem hoje está Comandando no Estado Como são aliados De Dilma Se o nosso partido Vai apoiar o outro candidato Vai ter candidato próprio Nós vamos manter O nosso apoio a Dilma E nós vamos sair do partido E saíram Foram todas Do prós O PMDB Com toda Uma bomba que tinha O senador Eu disse Que liderava as pesquisas Com diferença De 14 pontos Para o segundo colocado O candidato Dos Gomes E do PT Dilma Virou a eleição Por causa do PT Da frente Agora para o segundo turno O candidato do PMDB Vai começar Agora ele vai ter Põe atrás E lá Os irmãos Gomes Lá tem mais Gomes Do que gente Os Gomes Que foram candidatos Se elegeram todos Ou seja Essas pessoas Eram do PSB E hoje São do prós Bom Rafaela Falou alguma coisa Não Não Eu gostaria mesmo De ter comentado Sobre aquilo ali Porque Para a gente finalizar Mas então A pesquisa Só para a gente Com a questão da pesquisa Aliás Eu falei Rafaela Mas era Rodrigo Soltam essas pesquisas No domingo Teve uma fraude E pesquisa É Teve uma fraude No site do Gazetola Vale ressaltar Que Como o Mariano falou O Ibope Deu 52% Na sexta-feira Para a Paula Arturne Então Acertou em cima Porque ele teve 53% A mais de 2% Então até De 50% e 54% O Ibope Acertou Na mosca Bom Para a gente Aqui ó Tem outros candidatos Tem outros candidatos Aqui por exemplo O O A candidata A deputada federal Aqui que teve O Fábio Veterinário 2.255 E 59% A Tota A Tota que representa A Tota Foi 1958% A Tota que só apareceu A candidatura dela no final No final E quem é essa Tota? É representante Do Marcos de Multinível Aquele da Telex Free Da Bebom Ela tem uma articulação Tem um grupo Que estava junto com eles Que deve ter trabalhado Eu vi O Carlos da Tota Nos últimos 3 dias E a Osana Que já foi secretária O que vocês pensam Da votação dela De 1512 votos? O Rodrigo já falou Não sei Muito pouco Eu falei muito pouco Ela está em campanha Há dois anos A Iracy Marques Desde que deixou a Secretaria de Saúde E a sua campanha E ela está em campanha E o Dr. Fábio Mudessa a parte Sem apoio financeiro Se eu não vi ele fazer barulho nenhum Eu vi o Carlos da Tota E mais um, dois ou três Ele teve quase um dúbio de votos dela E a Iracy Marques do PT Também teve mais votos que ela Tem 1815 A Iracy muito bem A Iracy Sem estrutura nenhuma Sem aparecer muito também É E ela sem estrutura nenhuma Trabalho de Formiguinha Que é o trabalho do PT Trabalho de Formiguinha 1815 votos Agora A gente percebe que em Guarapari Muita gente Vai matar essas formigas Muita gente que não é de Guarapari Teve também bastante votos Aqui dentro do município A Norma Iube Teve 3.911 votos Dentro de Guarapari E são votos do Edson Junto com a equipe O Edival Petri Teve 3.857 votos E o Lelo Coimbra Teve 3.020 votos Dentro de Guarapari Se for comparar os três Parabéns para o Edival Petri Se for comparar os volumes Dos dias de investimento Exatamente Por Lelo Isso aí ainda A gente consegue O que a gente estava falando Naquela Sala de imprensa Que muita gente de Guarapari Não vota ainda Em candidato aqui de dentro Eu acho que quem foi Assim Mal em Guarapari Mas no estadual Foi bem até porque Foi reeleito Foi Manato Que é uma pessoa Que vive muito em Guarapari Tinha um vereador E foi mal em Guarapari Teve 1.500 Muito mal em Guarapari Eu esperava Que ele teria mais Que ele teria em torno De sair 2.500 Para a gente finalizar A questão do deputado estadual Para a gente ir para aqui Para o cenário nacional Até porque o programa Já está caminhando para o fim Só para a gente finalizar A questão do deputado estadual E a questão de liderança Jorge Figueiredo Para a gente finalizar De carência de liderança De repente está lá na urna 10 calvadas Que não abriram ainda É verdade Jorge Figueiredo e Paulino Eles já são Vagaco velho em política Mas talvez essa campanha agora Tenha dado mais uma lição Gasolina e adesivo em carro Não vota Mas a questão do Jorge Que eu queria levantar É o seguinte Não é só a questão Da baixa votação dele Pelo volume de investimento Mas também Ele não se consolida Como liderança Não se consolida E pelo volume investido Isso também não quer dizer Que ele seja reeleito Para vereador Porque o volume de investimento Foi muito grande Para a deputada estadual A Paulina A Paulina A gente tem de bastidores A Paulina também Estou falando de volume Porque as informações Que a gente tem de bastidores Eu acho que a Paulina Deve estar muito decepcionada Porque algumas vezes Eu cheguei a conversar com ela E ela estava esperançosa Você vê a votação que ela teve 1.700 e poucos votos No Guarapari Então você vê que Ela deve estar decepcionada Ao extremo Mas uma coisa que eu observo É o seguinte A igreja católica E a igreja evangélica A igreja evangélica Ela pulveriza muito Mas a católica Ela se concentra mais Você vê o Géte É o Géte É um exemplo disso Agora a evangélica Não, ela pulveriza muito Ela não centraliza Assim na liderança Ou duas ou três Eles pulverizam demais Bom Eu sei que o Fabiano Já tem que chamar O intervalo para depois A gente tem que acontecer O bloco Mas como é para encerrar A questão do tratado Da liderança Fabiano Como nós falávamos Do PSB Em Guarapari E sem a marga do Estado Do Géte Vai mais perder Quem tem seu futuro político Mais prejudicado Agora depende Exclusivo da atuação Na Câmara Ou atua Ou Bom, a gente vai Para mais um intervalo Nós estamos falando Sobre o período Pós-eleitoral Nesse Sala de Imprensa De hoje 7 de outubro De 2014 Daqui a pouco A gente volta Com Sala de Imprensa Até já Música